A palavra patos, de origem grega, é o que deu origem à palavra patologia, significado de paixão, sofrimento, ou como nós conhecemos, doença, já a palavra apatheia, significa ausência de paixão e de sofrimento, mas como viver uma vida livre de sofrimentos, o estoicismo tenta nos ensinar a busca da apatheia, deixe um Ei Copini, estou aqui Bem-vindo a mais um episódio, esse aqui atrás de mim é o Lago Negro, ponto famoso aqui de Gramado, na Serra Gaúcha e hoje à noite eu tenho ele só pra mim, só eu estou aqui, para fazer esse vídeo falando sobre apatheia, onde eu vou misturar budismo, cristianismo e estoicismo tudo para chegar numa conclusão de informação, sobre como viver uma vida ou pelo menos tentar, viver uma vida livre de sofrimento, deixe um Ei Copini, estou aqui primeiro ponto desse vídeo, o budismo e o ego, um dos pontos mais interessantes do budismo, é quando ele ensina sobre o ego sendo o nosso ego, meio que um receptor de ambição e de sofrimento e que todos os nossos sofrimentos da vida, eles só existem por conta do ego, por exemplo eu vim aqui gravar esse vídeo no Lago Negro saiu um pouco caro para eu fazer isso, porque é longe da minha casa, porque o meu ego mandou porque eu gosto das coisas bonitas, eu gosto de que fique bonito, ou seja, eu tive um certo sofrimento de deslocamento, de paciência para chegar até aqui, ou seja, eu estou satisfazendo o meu ego esse ego, essa instância na nossa mente, canaliza não só as coisas boas, mas as coisas ruins, ou seja os sofrimentos também, todos os sofrimentos da sua vida estão alicerçados no teu ego, segundo o budismo, ou seja, se você se sente inferior é o seu ego que está se sentindo inferior às outras pessoas, e por isso você sofre o budismo diz que neutralizando um pouco o próprio ego neutraliza-se também o captador do sofrimento, ou seja, quanto menor é o ego, menor é o sofrimento quanto maior é o ego, maior é o sofrimento, ou seja, quanto maior é o ego daquela patricinha de ego inflado mais ela sofre, mais frágil ela é, mais suscetível ela fica às críticas de qualquer pessoa, mesmo que sejam infundadas, é claro que talvez não exista uma total ausência do ego e não sei até que ponto é viável você tentar neutralizar, fazer um trabalho espiritual que neutralize o seu ego, afinal na minha visão, uma pessoa no mundo, nos modos do mundo hoje, não vive sem ambição a ambição também é fruto do ego, eu acho que as pessoas precisam de ambição precisam de obsessão pelos seus objetivos então talvez não seja tão viável assim a diluição do ego, só para te dizer que isso existe e que o budismo há milhares de anos atrás já tocava nesse assunto em João, Jesus disse aos seus discípulos porque não sois do mundo, mas minha escolha vos separou do mundo em Romanos 12, Paulo escreve para a igreja de Roma abre aspas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus o que é bom, agradável e perfeito em resumo, essas passagens bíblicas dão origem aquela frase que a gente repete sempre seja do mundo, mas não faça parte dele, ou seja quer dizer mais ou menos como a vontade de Deus é diferente da vontade do homem o que é bom para Deus, é diferente do que é bom para o homem, a lei de Deus é diferente da lei do homem significa viver mais a vida pensando nesta possível lei de Deus do que é bom para Deus e menos pensando nas ambições terrenas é criar esse descolamento do mundo das ambições terrenas, das dores terrenas, das mazelas do mundo estamos no mundo, estamos no mundo, vivemos ele, sofremos nele mas se você tem na sua mente que você não é aquilo, que você vai para outro lugar, por exemplo depois dessa vida aqui, já te cria um descolamento isso é o que o cristianismo nos ensina e ainda temos o estoicismo, que no final das contas tenta nos ensinar a levar uma vida mais desapegada na medida do possível tenta nos ensinar que as ambições elas vão nos trazer mais sofrimento do que satisfação pode parecer que eu estou me contradizendo, mas isso são os estoicos que estão falando como eu disse, eu defendo que temos que ter ambições os estoicos já nos dão outro posicionamento sobre as ambições eu vou dar aqui um pequeno exemplo vamos fazer de conta, só fazer de conta que eu sou um cara multimilionário agora e eu, na minha cabeça, eu me sinto poderoso e eu quero fazer o que eu quiser eu posso fazer o que eu quiser e o que eu quero fazer hoje, agora, é comer um gelato sabor pistache lá na Itália, tem que ser exclusivo lá da Itália mas eu estou no Rio Grande do Sul, agora no Brasil então eu posso fazer isso? eu posso bancar o dinheiro? tenho dinheiro para isso? sim tenho tempo para isso? sim beleza então eu vou lá, eu pego o notebook pesquiso uma passagem, compro uma passagem pego um carro, vou até o aeroporto, espero pego um voo até São Paulo, espero pego outro voo até, sei lá, Itália aí de lá pego mais um carro acho um hotel e assim eu faço toda a minha viagem até chegar no momento de eu comer o maldito sorvete gelato de pistache que é muito bom, por sinal só que o prazer que esse sorvete vai me dar naquele momento ele não é proporcional ao estresse que eu passei para chegar até lá sacou? o prazer que eu sinto comendo este sorvete é pequeno comparado ao estresse que eu tenho para chegar lá isso é estoico os estoicos nos ensinam que muitas vezes o prazer não vale o esforço quase todas as vezes o prazer não vale o esforço agora por outro lado tem prazeres que são mais simples, mais comuns, mais nas pequenas coisas como por exemplo a sinfonia desses grilos ao redor de mim por eu estar usando esse microfone acredito que não dá para ouvir muito bem mas aqui tem um som muito bonito, um cheiro muito bonito e a visão aqui por mais que esteja escura é muito bonita eu nunca estive aqui sozinho e é muito legal isso é um prazer é um prazer barato eu não paguei nada para estar aqui, tirando a minha gasolina mas aqui é gratuito, então eu devo valorizar esse prazer o prazer nas coisas simples isso é estoico isso que eu acabei de te falar é um exemplo da primeira regra para termos uma vida um pouco mais com menos sofrimento que é não sofrer pelas paixões do mundo então eu usei o exemplo aqui da paixão da gula só o fato de eu entender que a maioria dos prazeres não vale o esforço que só vale quando eles acontecem naturalmente isso já é uma grande coisa já nos faz não sofrer pelas paixões uma paixão pode ser também por exemplo um vício vício é uma paixão, uma mania uma paixão, não só paixão romântica ou até mesmo a vontade de comer coisas ligadas aos pecados capitais, por exemplo a segunda regra ela está ligada àquela frase seja do mundo, mas não faça parte dele que seria criar ao menos na sua cabeça este distanciamento entre você e o mundo é quando você olha aquelas notícias no jornal, as news e as fake news e não se estressa por aquilo pois sabe que crises vêm e vão é que a sua sanidade mental tem que ficar para sempre é mais ou menos por aí é você saber o que está acontecendo no mundo mas de alguma forma não faz parte daquilo de alguma forma existe um descolamento entre você e aquelas coisas para finalizar esse vídeo eu trago o terceiro ponto que é basicamente encontrar um conforto um acolhimento dentro de si mesmo tentando eliminar eu sei que eu falo coisas que elas são bonitas mas eu não estou dando um como fazer justamente porque não existe se desse eu traria mas é mais para você ficar pensando mesmo não para você ter um passo a passo encontrar um conforto em si mesmo por exemplo o teu sentimento de carência de querer o afeto de alguém você está buscando um conforto em outra pessoa está tudo bem você fazer isso quando você já tem uma pessoa que é tua quando você é um homem casado quando tem uma namorada boa para ti carinhosa contigo está tudo bem você fazer isso mas quando você não é não busque nas outras pessoas aprenda em primeiro lugar a buscar um certo conforto dentro de si mesmo a ser uma pessoa que é capaz de se reconfortar sozinho de se autocurar sozinho se você ficou irritado uma pessoa que possa se desirritar sozinho é uma questão de inteligência emocional no geral mas em resumo é você é sua própria casca você é sua própria armadura você é o seu próprio berço é você que se protege encontre conforto em si mesmo e se você terminar esse vídeo pelo menos pensando nessas três leis já é uma grande coisa é uma grande coisa você entender um pouco sobre a diluição do ego você entender que a maioria dos prazeres simplesmente não valem o esforço você criar uma distância entre você e o mundo e encontrar conforto em si mesmo agora deixa um ei Copini, estou aqui e muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo e muito obrigado por assistir